Super Trunfo Claro Vai na bola, Grissola Vamos lá Com Cruzeiro América O jogo de logo mais, começando com Os goleiros, Rafael Cabral Ou Dalberson? Cabral Cabral, Cabral Bolinha no Cabral, William ou Matheus Henrique? William Muito bom do Matheus Henrique, campeonato Menino, mas o William Temos Neres Ou Ricardo Silva? Sou fã Vou votar, coloco a bolinha No Ricardo Silva, gosto muito Eu vou no Neres O homem que pôs fogo É classe Jamerson, não tá jogando não Neres João Marcelo ou Éder? Eu vou de Éder Também voltando agora Tava aí com a sinusite Vai pelo passado Essa agora vai ser duríssima Você foi em quem, Tontão? Não é Éder? Tá bolinha no Éder A próxima é duríssima Marlon ou Marlon? A gente vai ter Ah, eu vou votar no Marlon Essa aí eu vou no Marlon Marlon ou Marlon, cabido? A ou B Eu tenho gostado muito do Marlon americano É? Mas vai no Marlon do Cruzeiro Não, vou no Marlon americano Olha Eu vou no Marlon azul Marlon americano muito bem Mas eu vou no Marlon azul ali também Eu também vou no Marlon do Cruzeiro Embora já tenha até falado isso aqui Desprestigiado Recuperar o Marlon É uma das grandes notícias da América até agora Foi muito mal no ano passado Mas é um senhor lateral Um ambidestro Joga por dentro Joga por fora Muito bom Joga avançado, né? Numa dupla ali Exatamente Se precisar de um Danilo Avelar ali pela esquerda Aquele chute de direita ali São poucos É, não É impressionante Aquela chapada de direita Bota nele, gente Mas vai ser o Marlon do Cruzeiro Mas por que? Só elogiando Pra gente elogiar A gente votar em um Não quer dizer que eu tenho ruim Você tá igual a minha esposa Você tá igual a minha esposa Eu falo uma coisa Você entende outra Eu tô votando num cara E elogiando o outro Porque mereceu Mereceu os elogios Opinião ambidestra Vamos lá Lucas Romero ou Ale? Lucas Romero Romero Eu vou de Romero Romero Bolino ou Romero Lucas Silva ou Juninho? Juninho 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 demais Cantei dos pobres Juninho voltou Juninho no armário Nunca foi, né? É Nunca foi Já votei no Juninho, produção Juninho, Juninho Juninho daqui até em qualquer lugar Matheus Pereira ou Moisés? Matheus Pereira contra qualquer um do campeonato de futebol Matheus Pereira Matheus Pereira, bolinha nele Loro belo, né? É... Robert ou Fabinho? Robert Fabinho 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 Eu vou de Robert Vou de Fabinho Nossa Robert Ó, tá empatado, Grissolo Vou de Fabinho Bolinha no Fabinho Little Fabinho Arthur Gomes ou Vitor Jacaré? Hum, olha aí, hein? Hum, apertado Eu vou de Arthur também É, eu vou de Arthur, mas com uma menção ao Vitor Eu vou de Vitor Jacaré É, cabelo do Jacaré Mas faz um bom campeonato Bolinha no Arthur Gomes Dineno ou Renato Marques? Renato Marques Dineno, velho, velho Eu vou de Dineno, eu tenho gostado do Renato Marques Mas eu vou do Dineno Eu colocaria bem igual, saca? Jogou muito pouco o Renato Mas o Dineno também Não, mas já tem dois gols no campeonato Dineno Renato Marques tem também Dois ou três É, pois é Aí, ó Esse é o voto que eu falaria assim Pega a moeda Joga pra cima Caiu Ganhou o Dineno Bolinha no Dineno em tabla E pra fechar É Nicolar Camon ou Cauã de Almeida Eu vou de Cauã E eu também vou de Cauã de Almeida Eu também vou de Cauã de Almeida Mas vocês não estavam criticando a vinda dele? Não Não? Não Quem que criticou a vinda dele? Vocês não? Sério? Não? Não tô lembrado não Deve ter sido outro programa que eu participo Outro programa, velho É, Nicolar Camon Nicolar Camon Acabou? Acabou Bolinha no Cauã Quantos foram ali? Oito a quatro? Seis a quatro Sete a quatro Oito a quatro Oito a quatro Um, dois, três, quatro Oito a quatro E você participou então do Super Trufo Claro, claro que você tem a internet Multicampeã Speedtest foi campeã de novo Wi-Fi mais estável 5G mais rápido do Brasil Melhor experiência em vídeo Vídeo 5G Nas redes sociais Então fica aquela maravilha Saiba mais em Claro.com.br Barra porque Claro Porque você merece o novo Pra encerrar, Grice Até pra Renato Marques Renato Marques três gols Só te cortando Renato Marques já tem três gols É, por isso que a moedinha é pra cima Aí eu tô bem igual, viu? Confesso que Renato Marques Zodineno pra mim Igual, igual mesmo 3 gols e uma assistência Diga de passagem Renato Marques Pra gente encerrar e chamar o Nicola Suas considerações sobre o Clássico Previsões Expectativa E digo mais Zé Ivaldo fará muita falta Com esse ataque americano? É o melhor zagueiro do Cruzeiro, né CJ? Então Acho que faz falta Evidentemente Embora até aqui Que a gente viu na temporada Nem o Neres Nem o João Marcelo Nos momentos que estiveram em campo Quebraram ainda, né? O João Marcelo fez um jogo muito firme Na Arena MRV Votei nele aqui Com o melhor em campo, inclusive É... O Neres também Até aqui na temporada Não teve ali Grandes problemas Então assim Acho que é lógico que o Zé Ivaldo faz falta Mas não acho que isso seja um problema Muito grande Pro Nicola Camon Nesse momento Tô muito curioso pra ver esse jogo também É engraçado porque assim, né? É evidente Que esse jogo Não vai definir O que é o América Não é se o América ganhar do Clássico Jogando bem É porque é o melhor time do mundo E nem que se perder É porque enganou todo mundo Longe disso Mas eu acho que a gente vai começar A ter uma chance De balizar melhor o América, né? Contra um adversário mais forte Jogando fora de casa Com torcida diversa E tudo mais A gente vai começar A balizar um pouco melhor O que é de fato Esse trabalho do Calvão de Almeida Porque aqui a gente votou No Calvão de Almeida No Supertrunfo Porque o América de fato Até aqui é o melhor time do campeonato É... A campanha prova isso As goleadas que construiu Ao longo do campeonato Provam isso Mas em compensação O América é o time Que enfrentou os adversários Mais fracos Até agora no campeonato também Então a gente vai precisar Ver esses enfrentamentos Do América Contra o Atlético Contra o Cruzeiro Pra gente ter uma dimensão melhor Uma dimensão maior Do que esse time Mas de toda forma Acho que tem tudo pra ser Um jogo muito interessante Um jogo muito bom mesmo É... O Cruzeiro por mais que tenha Um jogo mais direto É um time também que gosta De se instalar Dentro do campo do adversário De ter um pouco mais A bola em alguns momentos Do jogo É... De controlar um pouco mais As ações, né? De circular a bola Pra tentar desorganizar O adversário O América é um time Que vem funcionando Muito bem até aqui Tenho alguma dúvida Com relação a esse meio Campo da América Já falei isso aqui Algumas vezes Hoje acho que a gente Vai começar a ter uma noção Um pouco maior De até onde esse meio Pode chegar na questão Da competitividade O Cruzeiro é um time Muito competitivo Né? O Romero Os zagueiros do Cruzeiro São zagueiros de muita Força física Os pontas do Cruzeiro Ajudam muito sem a bola Conseguem pressionar ali É... Tanto mais alto Quanto um pouco mais baixo A América hoje vai ter Um desafio físico É... É... De disputar um pouco mais O jogo Um pouco maior De não conseguir ficar Tanto tempo com a bola E aí vamos ver Como é que vai sair Esse meio campo Com... Com a Leijo Ninho Moisés Que é muito bom Quando tem a bola no pé E que até agora A gente poucas vezes viu Nesse campeonato mineiro Sem a bola no pé Pro Cruzeiro também Só acrescentando É um grande teste Por mais que o Cruzeiro Enfrentou o Atlético O Atlético não é um time Que propõe um jogo A todo momento E o América tem Essas características De querer ficar Com a bola mais tempo Então é um jogo Diferente Então assim O Gris Pontuou muito Que é um grande teste Pro América Mas pra mim também É um grande teste Pro Cruzeiro Que ele não enfrentou Nenhum time ainda Com as características Que ele vai enfrentar hoje Então é um jogo bom De se assistir Jogo bom E assistir